De onde você está? De onde eu estou? De Hartford. De verdade? Eu tenho um pouco de discussão no meu nome. Eu tenho um pouco de discussão no meu nome, mas eu tenho um pouco de discussão no meu nome. Certo, galerinha, estamos de volta e eu estou muito ansioso para o próximo episódio. Estou com medo de não conseguir alcançar, porque agora eu estou realmente bem atrasado em relação à história como um todo, né? Molotov melhorado. Hum, que delícia. Mas enfim, estou bem triste que eu estou atrasado, né? Porque, mano, a história do Sand and Her literally acabou no Blood 5 e eu estou no começo da história do Sand and Her. Ou seja, essa gameplay vai ser para acabar. Mano, tipo, meu plano é exatamente terminar a história dos dois aqui hoje, agora. Fazer tudo, espero que eu consiga. Ah, é legal, eles falando agora que eles não são parentes, é tipo quando ele falou que não era o pai dela na cena. Que, aliás, maravilhoso, cara. Que episódio. Nossa, aquela cena de ação, os efeitos. E é muito legal porque foi o episódio que eu mais vi postagens em relação aos bastidores, né? Da série como um todo, tipo, mano, o ele falando quantos LEDs de fotografia eles usaram, como foi trabalhoso, o tanto de pessoas que eles usaram maquiagem, o cara que fez o baiacu, né? Ouça aqui a doce. Ouça aqui a doce. Nossa, o Harry é mais durão, né? Pô, o Harry da série deixaria ele super brincar com os brinquedinhos. Mas também o senhor da série é surdo, né, mano? Tipo, mano, tem que ser um irmão mais legal, né? O moleque já é meio zoado. Gente, eu falo para os perigos dessa parada porque eu sou meio surdo também. Então, tipo assim, eu sei como... eu me sinto meio zoado. Não queria não ofender nem nada. Mas, enfim. Ah, vai tomar no rabo. Ih, 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 ih! Sai! Ih, toma! Olha, olha que delícia, olha que delícia! Cadê, cadê? Nossa, olha que delícia! Cadê? Tem mais? Tem mais? Aí, filho! Ah! Aqui a gente é pica! Ah, respeita o coroa, filho! O coroa é ninja! Cadê? Pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Pra cá, pra cá, pra cá? Let's go, baby! Let's go! Subiu o caminhão? Caminhão. Ele me deu vida, aparentemente. Ah, tá. Subiu o caminhão. Burrão, mano. O que é isso? O que é isso? Vai! Empurra ele, empurra ele, empurra ele! Ah, Joey, chuta ele! Tá, pra ele cair, né? Mas, beleza. Acabou com o outro? Aí, mano, é assim que a gente segue, na porrada, entendeu? Ó o cara mexendo o braço aqui. Ih, doidão, velho. Craquinho. Mano, o vagalume só tá no banheiro, né? Pessoal, a galera caga e deixa o negócio. Dá licença, criança pirrenta. Tadinho, é o Sam. Sam é fofo. Se bem que não tem como, né? Eles deixaram muito mais fofo na série. Ah, então você tem 14. Isso, hein? Andando em cima da Ellie, é isso mesmo? O Harry tá tirando, hein, Harry? Tá falando que você não tem ansiedade aí, não. Tô achando que é fake. Chegamos aonde, filho? É aí? Então abre logo essa porta, para de enrolar. Já peguei tudo que a gente vai pra pegar. Enfim, produção do episódio, excelente. Os produtores... Tá, calma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Relaxa, estamos seguros. Então, por que você tem que sair? Estou esperando a oportunidade certa. E? Aqui. Veja isso. Olha esses filhos de b****. Todos os dias, eles congregam lá, guardando essa briga. Eles fazem no escuro essa briga. Ah, é, dá pra fazer. Ah, cena da série. Ok, pronto? Ow! A blueberry hurtie. Foi um tempo que aquele garoto caíou o sorriso. Ela não parece que se preocupa com tudo isso. Então, onde você está? Você disse que as fireflies são baseados no Westl em Wyr. Nós vamos nos juntar. Algo engraçado? É, eles são uma rebelião, né, mano? Tamo junto nessa, filho Você vê, tinha tudo pra dar certo, pra eles, tipo, seguirem o caminho juntos, tá ligado? Aí ele morre Quer dizer, é o irmão dele morre É, praticamente a trama do episódio Só que eu acho que no jogo eles passam mais tempo juntos, né, porque se eles já vão passar essa noite, eles vão passar mais uma noite juntos No episódio, é tipo, em um dia, né, mano? Muito duro isso Ah, não! Não, eles dormem, né? Tem aquela cena que eles passam uma noite dormindo juntos Ele diz que é hora de ir Você é louco, os cara tem muito pouco tempo pra descansar Irmãos, né, mano? Beleza O cara fica chamando ele de velhinho, né, mano? Na série não teve isso daí, não Fica afogado, mano Fica chamando o cara de velho Calma, 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 e se eu subir? Bancar o curioso Não tem coisa aqui, não? Só que eu sou idiota Então, enfim, a partir dessa cena já começa Ok Vamos tentar levar ele tranquilo Tá Ei, eu vou seguir o seu lead Tudo bem, como você está? Só tento manter um bom Como é que você está olhando lá? Ah, eles vão juntos, essa cena, né? Muito bom Trabalho em equipe Nossa, que da hora Se fosse assim o resto do fogo Tem que sair, né? Ei, você ouviu isso? É rápido Sim, eu ouvi, mas eu não sei Onde? Ah, tá, tô vendo essa luz Não sei se agora, hein? Como é que eu passo? Ilumina aqui, vai Pra eu ver como é que tá na minha frente Certo Volta, essa luz Certo Cadê essa bunda aí, vai? Mano, é pior que eu não estou conseguindo enxergar muito Ah, tá Tem um cara ali Parece que alguém pode ter me visto Mas tu tá onde? Eu não enxergo nada É que sabe o que atrapalha, gente? Essa luz aqui de fora Mas se eu fechar Eu acho que também não vai mudar muita coisa Então eu vou relaxar E pegar esse cara aqui O que é isso? Caraca, o cara me deu um tiro de primeira E me matou, mano Escopetona I was just trying to keep warm As you're looking up God, okay, everyone move up Hey, you hear that? Click it Yeah, I hear it, but I don't see shit Get off me, baby God damn it Let's come to heaven Droga O ruim é que aparentemente vem muita gente naquela hora Oh shit, they spotted us Find something to hide behind Oh son of a bitch Let's check on here Let's check on there What the fuck was that? What the fuck was that? He's over there Find something to hide What do you do, aren't you? Joel? Help! I'm a bitch Ah, to vendo que não tem como vencer essa sem ser na frutividade, né? Ah, Henry Oh shit, they spotted us Find something to hide behind Oh shit, they spotted us Find something to hide behind How are you doing? Oh shit, I see Oh shit, I see Okay, everyone move up Hey, you hear that? Clicker I think so I come in here I do not know Great Can you see I don't know I'm going to die I don't know I don't know What's it doing? I don't know I don't know I don't know Não, não, não! Deus do céu! Ah, que merda. Tem como subir? Que isso? O que aconteceu? É difícil, hein? Pô, matei aquele caraná surdinho ainda. Eu só consigo pensar nessa alternativa, mano. Voltando pra cá. Ah, mano. Quando é que... Eu tenho que pular e dar voltinha? Deixa. 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 Deixa pra falar. Como você está fazendo? Vamos. Sim, deixa. Olha isso. Nossa, o Harry tá ali lutando. Eu deixo. Ele é um NPC, né? Então ele vai sobreviver. Agora eu sou o problema. Se eu morro, já era. O ruim é que agora tem muita gente aqui. Oh, shit. Eu sei do mundo. Eu sei o que você está aqui. Oh, shit. O que eu percebi agora, só agora, que o Henry tá sem o Sam e eu tô sem a L, né? Tá só, tipo, os adultos lutando agora. É a minha vida, a minha vida, a minha ali nessa zona. Minha vida, minha vida. Minha vida, minha vida. Nossa senhora, o cara voou pra parede. Será que só falta um? Eu tô sentindo que só falta um. Ah, meu amigo, escopeta. É só o cara vir pra cá, mano. Vou até carregar aqui. Opa, opa, show. Não, e o Henry aqui não tá nem escondido. Esse otário. Aquelas otário, Davi, pelo menos ele tem vida. Pois eu sou idiota. O negócio era pra ser na furtiva, eu não consegui. Nossa, não, gente. Muito difícil furtiva que isso. Dá não, vamos na luta mesmo. Você vê, a maioria eu não usei bala. Eu tô só no soco. Ainda estou guardando bala e coisa. A única coisa que me ferra a vida. Mas aí eu já tô confiante hoje em dia que, tipo, a Ellie mora, chega e dá uma vida do nada pra mim. Antes eu tinha mais medo de não conseguir fazer isso. Mas é bom que o jogo entende que seria muito mais difícil, né? De sobreviver. E aí, cara, vai ficar com essa palhaçada aí? Que, eu vou ter que jogar uma pedra em você? Eu não te enxergo daqui, seu panaca. É muito difícil. Ah, ele se mexeu, ó. Vem. Ué? Nossa, super, eu me preparei aqui, gente. Nossa, eu me senti numa cena. Super. Que isso? Eu não tô achando. Quem tá aqui? O Harry? Ai. Escopeto é gostoso, né, mano? Nossa, mata igual firula. Era logo o cara do Molotov aqui. Derrotamos? Parou o som? Parou o som é porque deu bom. Seus bando de merda. Nossa senhora. Vai, solta a Ellie logo. Tem nenhuma bala. Esse que é ruim, né? Quando é furtivo, tipo, ele meio que dá uma arminha pra você. Ah, as crianças... Aí, Ellie. Olha em dia. Mano, Ellie, eu te amo. Falei, gente. Caralho, eu só... Eu, tipo, falei... Deixa eu dar uma olhada aqui onde é que tá as crianças. Aí, ele foi minha vida. Maravilhosa rainha, perfeita sem defeitos. Ah, tudo bem. Você conseguiu. Lógico que a gente conseguiu, mano. Não vou nem desligar mais essa máquina. Só sobe aqui, ó. Preciso pegar uma coisa pra subir, será? Ahn... Henry, dê-me a mão com isso. Tudo bem. Você pronto? Ah, gente. É isso. Ah, chate. Vem, 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 vai. Agora, fora? Nossa, se fosse... Nossa, por mim, correria super agora. Espera, espera, espera. Vem, vem. Vem, vem. Oh, não! Oh, meu Deus. Vamos lá. Tenha os olhos abertos e ainda não vamos sair desse burro. Olha, veja isso! Estamos bem. Sam, vamos! Ok, cara, vamos lá. Aqui você está! Pô, vocês deixaram as canas por último. Não, se bem que faz sentido, vai. Tinha que subir os mais altos. Ah não, olha lá, o Joel está no chão. Ele vai sobrar para o Joel, óbvio. A menos que o Henry me ajude, né? Ah, eles abandonam a gente agora, né? O que? Ah, eu não lembrava disso, o Henry... Olha como a Ellie... Carai! Ellie, eu te amo, sua... Nossa, que vontade de te dar um beijo. Mas você é uma criança, Deus me livre. Mano, que lindo, cara! Que coisa mais linda! Ela subiu, o cara abandonou, a Ellie desceu e falou... Ficamos juntos. Caraca, eu queria ter visto essa cena no sério, mano. Mas foi tipo a cena do Joel falando, você confia em mim? Só que aqui mostrou muito que a Ellie é pica, tá ligado? Tipo, no jogo tem... Na série teve só cenas que mostrou que a Ellie é pica, mas não... Pô, essa foi de lascar agora. Aí ele literalmente voltando... Aí ele voltando pra falar, a gente fica junto... Nossa, isso aqui é o exímio da perfeição. Vai, vai, pega que ele tem machado, ele tem machado. Ellie, me dá uma vida aí, Ellie. Ellie? Ellie? O cara me deu uma cacetada, mano. Não viu, não viu, não viu. Sabe por que você não viu? Por que eu tô falando que você não viu. O que diabo? Tudo jogando mais nada. Ah, cadê? Eu tinha uma vida aqui. Isso... Não tô jogando mais nada. Caramba! Olha, cara! Nós podemos fazer algo, ok? Caguei, filho! Oh, f***! Ah tá, foi só pra abrir a porta Ah, agora eles encontram o Anderson Caramba, eu não lembrava dessa sequência Corre, Tio Will! Tá maluco? É você contra um carro, mano Corre, Tio Will! Você não sabe nadar Essa cena teria que ter muito dinheiro pra fazer É por isso que eles não fizeram Imagina uma cena assim, mano, na água Caraca, que cena É, disso eu já lembro Vai tomar um socão E eu faria tudo por ele Por que você iria voltar pra nós? Eu te salvou Apenas Apenas Eu quero desligar Então agora ele me jogou Joel, você tem certeza que você estivesse no meu lugar e você não faria o mesmo? Me abandonaria? Você já fez muita merda Mas é assim que meio que forma o laço deles, né? É, mano, é muita história com esses dois aí Por isso que a gente acaba gostando deles quando eles morrem E dá uma sofrência Sim Vamos encontrar aquela rádio, Tio Will Tipo, se querendo ou não A parte do reino de cena no jogo É a parte que mais dói do primeiro jogo Por que você se apega aos dois Por que você passa mais tempo com eles do que tipo com a Tess Eu, pelo menos, lembro de Né, gostei mais deles que a Tess Pô, imagina uma cena com o navio de todo destruído Seria muito trabalho O que? Eu acho que a Ellie vai gostar É um pouco diferente na água Uma vez diferente Ei, Ellie Eu acho que nós encontramos algo Vamos ver o que é Ei, eu espero que isso vai até a próxima Não, peraí, filho Vamos sentir o cheiro do esgoto Me dá uma mão com isso Tudo bem, na mesma hora Vamos lá Vamos lá, filhos, vamos lá Mas enfim, mano Quinto episódio foi um baita episódio Baita atuação Tudo bem Vamos lá Me dá uma mão com isso Não vai ver Será que eu não sei? Tudo bem Ouvi pôs mais Se você faz a mão com isso Vou buscar a mão com 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 o Cindy Bem dirigida é... Pud, essa cena não tem bicho, não tem? Acho que eu ia ter bicho. Mas enfim, foi o... Foi o quão bem dirigida foi a cena de... de ação, tá ligado? A forma como a câmera se mexia, toda como se você estivesse lá e você não entende o que estava acontecendo, sabe? Você estava com medo, assim. Sabe? Muito bom a cena como um todo, assim. Da ele correndo e o bicho indo atrás dela e a câmera só vai... E a câmera virando, virando. E corta pro Joe e atira, corta pra ela, corre, corta, corta. E como tudo isso foi acontecendo durante o episódio, sabe? Muito boa a direção, tipo, de... de você sentir que você está ali, de você ficar tão afobado quanto, sabe? Tipo, os bichos saem correndo e eles gravam, que depois quando eu mostro o bicho atacando é câmera só, se eu... O que é isso? O que é isso? O que é isso que está acontecendo? Vira pra lá, vira pra cá. Sabe? É quase um plano de sequência, mas não é porque tem vários cortes. Mas, tipo, te dá a impressão de estar lá. Então, mano... Parabéns. Parabéns. Como sempre. E, mano, I'm sorry, da ele eu não supero até agora, mano. Tô... Até agora eu lembro, sinto a dor. Aquilo lá foi pra chocar a real. Você acha que eles vão nos reunir? Tudo bem para o Tomy's? Eu não sei. Vamos ter que ver como tudo se afeta. Conversa. Mano, não tem um rolê de mexer isso aqui, não? Pô, parece que tem que fazer alguma coisa aqui, mas... Ah, ele tá só parado? Não fala nada? Ele vai embora. Tchau. Ei, por aqui. Parece que tem um quadro aqui. Por aqui. Pô, me dá uma agulhinha do caramba. Eu tô clicando no L1 aqui pra ele sair correndo. E ele não corre. Direito. Como eu queria que ele corresse. Aquela velocidade absurda. Ah, que beleza. Eu vou ter que nadar, né? Eu lembro. Eu só queria saber como subir. Ah, um vagalume aqui. 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 Eu vou ver. Você vai nos misturar. Ah, eu lembro que essa cena tem instalador. Tipo... Tipo, uns dois ou três. Ah, eu lembro de ter. Ah, eu lembro... Onde está? Onde está? Ai que merda Vamos ver se o generator ainda tem um pouco de juice Aqui não vai nada É hora de ir Onde você vai? Eu tenho que dizer, estou interessado com vocês Você é um presente Ah, sim Agora é interessante que o John não colocou pra ninguém Oh É um trombone O que? É um tipo de alarme Eu não ouço nada Tem alguém que vive aqui Não parece que isso seja o caso Quem ficaria aqui? Alguém pensava que poderia manter um lugar como este seguro Olha 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 Armita nova Hum Que demais Pô E tá sendo muito legal na série como eles estão fazendo pro jogo conseguir as coisas né Ele conseguiu a mochila do Henry Que isso? Shhh, corre Ele conseguiu a mochila do Henry Ele pegou a camiseta do Frank Ele pegou armas e facas de pessoas que ele matou Que ele derrotou Muito bom O que vocês acham que eu demorei filho? Dava só aqui ó Falando, chega mais perto, chega mais perto Eu vou dar um tiro só Ganhei até a bala aqui ó Que eu não usei, que eu não gastei muito Eu sou da hora Eu sou Ibueno filho, eu sou Ibueno Ó, outras coisas aqui pra lavar uma roupica né Bilhete do coletor de chuva Ai gente rato É 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 Mano, eu fiquei parado. Mano, eu não consigo fazer nada, mano. Mano, vocês viram? Eu fiquei parado. O bicho na minha frente passou duas vezes, velho. Mano, eu estou aqui. O que é isso? Ah, ele facilitou agora pra mim, mano Você tá vendo? Cadê aquele lá que veio me entormentar? Não tá vendo na minha direção Ah, mano, eu odeio quando o jogo faz isso, velho Ele facilitou pra mim Ah, essa é meio instaladora Ah, tá vendo? Ah, que merda Que merda Nossa, ai, minha bunda, tá até doendo, velho Davi usa a escopeta, seu idiota Mano, não adianta, não adianta, troca essa Só tem duas Ah, aí não adianta Mas aqui, troca Troca Um de nove mesmo, isso Isso Não adianta, troca E aí? Ah! 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 Ss... Mano, você vê, é um único tiro Escopeta Escopeta pega legal ali na cabeça Mano, eu já desisti Obrigado, Harry, pelo tijolo Falta mais contos Mano, eu acho que é a mesma, né? Correndo ali Não Eu lutei tanto pra chegar até aqui Não Ai, Davi, você não foi tão beleza dessa vez Sonho Que arrombo no estômago, né, seu bosta Mano, você vê que ficou de luta? Eles... Olha que vagabundo Cansei de vocês já pra... Caraca, são muitos, mano São muitos, são muitos, são muitos, são muitos Corre, 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 corre Já deu pra perceber que eu não vou conseguir terminar o Henry Senha hoje, né? Mano, todo dia eu tô jogando duas horas. Impressionante. Tchau, 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 tchau. Que bosta, é muito, mano. É muito. Velho, ele demora muito pra carilhar. Velho, que ódio, mano. Ué, hoje eu não ganho bala? Vai tomar no seu rabo, vagabunda. Vem, 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 vem. Boa, bosta, 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 bosta. Viu meus queridos, é assim que se faz É assim que se faz Você derrota os piores e corta Ai eu sabia que tinha uma cena assim Ei, você vai de fora Vem, você vai de fora Vem, ele foi Ele o que? Vem, o que você está fazendo? Você está de fora Vem, vamos lá Vem, vamos lá Opa, opa, opa! Nossa! Aqui, dê-me um boost! Abre do outro lado! Faça rápido! Vamos, Sam, você não está ficando aqui. O que é você? Vamos, vai! Estou pronto! Aqui! Não, 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 não! Não! Ah, mano, olha lá! Não dá pra derrubar assim, velho! A menos que eu toque o molotov. Fica perto da porta, tá, ô bonitão? Não dá pra derrubar! Ou demora pra carregar uma bala! Não dá pra derrubar! Também estou ruim aqui, mano! Não dá pra derrubar! Não dá pra derrubar! Eu tenho dois molotovs, é... Ah, eu não queria gastar dois molotovs, né, mano? Que bosta, não dá pra outros chegarem mais sábios, não? Não dá pra derrubar! Mano, maldita arma, não tava carregada! Tá melhor que se tivesse no normal eu não tinha morrido tanto assim, né? Ah, não acredito! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Agora eu mando nele. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não.